Na dilatação vulvulogástrica, eu vou passar uma sonda para tentar remover o conteúdo do gás. Precisa ser dada ao paciente, talvez, para ele deixar passar, né? O que acontece? Uma das formas de descomprimir é através da sondagem orogástrica. Mas eu não gosto muito da sondagem, tá? Por quê? O que acontece? A gente tem na dilatação vulvulogástrica, a gente tem o estômago torcido. Quando a gente tem esse estômago torcido, a cárdia, ela está menor. Então, a cárdia está no tamanho menor do que o normal. Então, uma sonda orogástrica grande, com um diâmetro, que faça realmente uma boa descompressão, ela não passa pela cárdia, tá? Então, esse estômago, ele demora mais para esvaziar. O que vai passar ali vão ser sondas mais finas. E sondas mais finas não fazem o esvaziamento gástrico da melhor maneira, tá? Então, eu não gosto muito da sonda orogástrica por conta disso. Porque eu acho que a descompressão, ela não é tão eficiente, tá? E muitas vezes nem passa. Mesmo a sonda mais fina, ela não passa pela cárdia, porque ele está torcido. A não ser que você tenha só a dilatação sem torção. Mas se você tiver a dilatação com a torção, a sonda não passa. E aí, você não tem uma descompressão adequada.